Olá, povo de Deus, sábado 6 de maio de 2023, quarta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, 44 e 52, João 14, de 7 a 14. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Barnabé convivem num ambiente cheio de prosélitos, ou seja, convertidos, que é convencidos de que o cristianismo é a religião verdadeira, tentam arrastar outros para a sua religião. A pregação dos missionários repercutiu na cidade, inclusive entre os pagãos. Podemos imaginar que os prosélitos terão conversado com seus amigos pagãos. No sábado seguinte, muitos pagãos vieram ouvir. Dizer que toda a cidade estava presente será um pouco exagerado, porque dificilmente uma cidade caberia numa sinagoga. Mas havia um número significativo de pagãos, suficiente para motivar a raiva dos chefes da sinagoga, que nunca tinham feito tanto sucesso. Com Blanos diz que a presença desses pagãos explica como Paulo pôde dirigir-se a eles sem ter que sair da sinagoga. A atitude dos judeus não foi motivada apenas pela inveja. Perceberam que a mensagem de Paulo abria as portas para os pagãos. Desse modo, eles próprios ficariam contaminados pelos pagãos e Israel perderia o seu privilégio de único povo eleito e que tinha as promessas da salvação. Responderam fazendo oposição à mensagem de Paulo e não somente à sua pessoa. Insultaram a Jesus, o que aos ouvidos dos cristãos é blasfêmia, porque vai contra Cristo e Deus. Paulo e Barnabé se enchem de coragem, declaram que se os judeus rejeitam a mensagem, a pregação será dirigida aos pagãos. Se a reação dos judeus foi negativa, a dos pagãos foi de extrema alegria e acolhimento. Ao redor da sinagoga, há um grupo de senhoras da alta sociedade. Nem todas se converteram. Parece que um grupo majoritário não entrou no grupo dos fiéis de Paulo. As autoridades judaicas fizeram a cabeça dessas boas senhoras e instigaram-nas contra Paulo e Barnabé, mostrando neles perturbadores da ordem e destruidores do judaísmo que elas estimavam. As senhoras falaram com seus maridos bem colocados na hierarquia da cidade e os maridos convencidos pelas esposas expulsaram os missionários que deixaram a cidade batendo o pó de suas sandálias. Aqui fica claro que não basta ser piedoso ou piedosa. Quando não se tem consciência, se deixa levar por quem tem autoridade, como nesse caso das senhoras que se deixaram conduzir pelas autoridades judaicas. Assim, em Antioquia, os missionários declaram que se voltam para os pagãos não só por causa da recusa dos judeus, mas também por causa das palavras de Isaías, que fala da luz para todos os povos. Os cristãos são herdeiros do destino glorioso que estava reservado a Israel, que se tornou incapaz de o realizar, uma vez que recusou Jesus Cristo. Lucas termina a narrativa de modo muito positivo. Quanto aos discípulos, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. João 14, de 7 a 14. Disse Jesus a seus discípulos, Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedires em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. A tentação de ter algum privilégio e poder ver o Pai diretamente, face a face, é própria de quem se sente muito próximo de Jesus, mas não entendeu a sua mensagem. Quando Filipe pede a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, oferece a Jesus a chance de tornar ainda mais explícita sua íntima relação com o Pai. Jesus, no quarto Evangelho, fala frequentemente da sua relação com o Pai, da sua união com ele, do fato de ter sido enviado por ele. E esclarecendo essa relação dele com o Pai, revela que os discípulos não souberam reconhecer na presença visível do seu mestre as palavras e obras do Pai. Por quê? Para ver o Pai no Filho, precisa acreditar na união recíproca que existe entre ambos. Só pela fé se reconhece a mútua relação entre o Jesus e o Pai. Por isso, a única coisa que havemos de pedir é a fé, esperando confiadamente nesse dom. Jesus, ao apelar para a fé, apoia os seus ensinamentos em duas razões. A sua autoridade pessoal, tantas vezes experimentada pelos discípulos, e o testemunho das suas obras. A obra de Jesus, inaugurada pela sua missão de revelador, é apenas um começo. Os discípulos hão de continuar a sua missão de salvação, farão obras iguais e mesmo superiores às suas. Jesus quer mesmo dar coragem aos seus e a todos os que hão de acreditar nele, para que se tornem participantes convictos e decididos na sua própria missão. Um beijo no seu coração.